Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, vamos continuar adorando, pode soltar Cante comigo Marta e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu O teu amigo a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chega o lar Enquanto isso Marta e Maria esperando em nada, diz Jesus chega a cantar E de repente ouve um alvoroço, as duas chorando, assim lamentarem Pois o inforto não aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega Todos chorando e Jesus não chega Embalsamando e Jesus não chega Pois ataturas e Jesus não chega Pois o esquivinho e Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Pois o sepulcro e Jesus não chega A despedida e Jesus não chega Por ser a pedra e Jesus não chega Só após quatro dias de dor e atonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria sem entender dizia Se tu tivesse aqui, ele não morreria Mas Jesus disse ao Marta, com sua voz tão calma O teu irmão ou seu pai ressuscitar Pois o milagre eu opero Pois o milagre eu opero é quando eu quero Remove a pedra, pois hoje O milagre eu vou chegar Não é como você pensou, é no meu tempo Mas quando eu chegar eu vou sobrar Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar Tu crê, tu crê Vou restaurar, ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo, filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida Pra você Porém meu filho Tem um segredo pra você Ter a vitória Qual é disso? Remove a pedra da incredulidade Agora Pois o milagre entre os teus Ele tá operando Remove a pedra que eu curo Eu saro Liberto Trabalho Dovida Restauro Controlo Acalgo Ele entra na guerra Contempla Contempla ele guerreando Ele movendo Pra o teu problema Eu sou a saída E como resposta Leva a vida Pra tua casa Aqui esta parte Leva a vida Pro teu ministério Aqui esta parte Leva a vida Pra o teu corpo Aqui esta tarde Ele tá dizendo Eu sou vida Neste negócio Adoraba Sinta a presença Neste Deus